Ae, esse é o meu barulho DJ Magro, porra Você tem que respeitar, porque esse cara é foda DJ DJ é o devorador de xoxota Bagulho doido, bagulho foda Ela se empolga, lá sobe e se me senta com a xoxota Ela se empolga, lá sobe e se me senta com a xoxota Ela se empolga, lá sobe e se me senta com a xoxota Ela se empolga, lá sobe e se me senta com a xoxota Ela se empolga, lá sobe e se me senta com a xoxota Ela falou pra mim que queria tomar dose Ela falou pra mim que queria tomar dose Toma dose de espermatozoide Toma dose de espermatozoite Esse é o meu barulho DJ Magro, porra Você tem que respeitar, porque esse cara é foda DJ é o devorador de xoxota Bagulho doido, bagulho foda Ela se empolga, lá sobe em cima e senta a caixa chata Ela se empolga Ela falou pra mim que queria tomar dose Ela falou pra mim que queria tomar dose Toma dose de espermatozoite 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 O que é isso?